Hoje eu fui na Minionlandia, daí vi Minion dançando, dancei com o Minion, vi mini on, mini off, segurei o mínimo e segurei o máximo, vi placa de Minion xinga e xinguei igual o Minion. Carabinho puto! Vi Minion levando o cuecão, Minion que parece um bananão, vi a Minion lisa, vi canequínion, vi trigemínion, mochilínion, tirei selfínion, o ônibusínion, broxínion, globínion, pipoquerínion, abri a cabeça dele e comi os miolos do Minion, vi aspiradorínion e aspirei os Minion, vi a capivara dos Minion, era fofinho, E capivarias, era muito fofinho, e um capivarão, era muito fofinho, gritei banana, e aqui na Universal Orlando Resort, virei amiguínion do Minion.